Bom dia, companheiros. Hoje, 24 de abril de 2023, estamos aqui em frente à CEPLAG, realizando um ato na defesa do servidor, do serviço público e da vida. Pela reposição salarial já, infelizmente, até o presente momento, já estamos quase que no meio do ano, o governador Helmano de Freita não anunciou nem sequer o reajuste da inflação de 2022. Então, em defesa da vida, saúde e mais serviço público, mova-se. Senhor nosso governador do estado, tenha misericórdia de nos aposentados, porque nós somos sofridores, trabalhando na sua campanha, para a minha energia, pensando que você não iria trair. Homem de Deus, faça alguma coisa pelos aposentados. Em defesa da vida, saúde e mais serviço público, mova-se. Governador Helmano de Freita, aqui é um companheiro aposentado, deu a sua vida pelo serviço público. Está requerindo agora justiça, direito, dignidade de se aposentar com dignidade. Reposição salarial já. Companheiros, estou aqui com o companheiro Daniel, da Secretaria de Ação Social e da Associação de Servidores da Secretaria, na defesa do reajuste salarial e da dignidade de servidor público. Daniel, diga lá, meu filho. Realmente estamos aqui na luta, como sempre, só que esse governante nunca respeitou e nunca vai respeitar nós, servidores públicos, do executivo. Então, nós estamos aqui mais uma vez para lutar pelos nossos direitos, todos nós, servidores públicos, do estado do Ceará. Em defesa da vida, saúde e mais serviço público, mova-se. Já. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL